Ó, a gente vai continuar falando de beleza, de cor, de energia, junto com a Juliana, que já tá aqui junto comigo, que o nosso tema de hoje, gente, eu fiquei super curiosa, né, porque, assim, ainda não tinha ouvido falar, e aí eu disse, gente, mas Ju, a Ju sempre traz inovação pra gente, mas ó, você vai ficar curiosa também, porque a gente vai começar a falar depois do intervalo, que a gente vai falar sobre as cores na... Não só as cores, a roupa, como uma comunicação de sensações. Adorei, já quero saber o que eu tô transmitindo. Que sensação. Vou pro intervalo, já já volto. Como entender e usar a imagem ao nosso favor? É uma habilidade essencial, tanto na vida pessoal, quanto profissional, vocês sabiam disso? E cada elemento da nossa imagem comunica com algo, se vocês não sabem, as cores, os tecidos, o corte das roupas, acessórios, e até mesmo o estilo do cabelo e maquiagem, são essas ferramentas aí, que além de te deixar mais poderosa, né, mais presente, elas podem ser usadas pra espessar e evocar emoções. E a gente vai compreender essas nuances, assim, que podem fazer essa diferença, e como perceber também, e como nos relacionar, né, com a minha maravilhosa, Juliana Armonato hoje, no quadro Tô na Moda, eu já quero saber, porque esse macaco aqui na frente é assim, nas costas ele é assim, você está exalando maravilhosidade, eu diria, você está maravilhosa. Eu adorei esse termo. É, essa cor lhe caiu muito bem, é uma cor terrosa, terrosa lembra terra, lembra o quê? Lembra confiança, o que é terra, aquilo que é edificado. Fica muito chique com a sua pele, faz um contraste leve, você tem o cabelo preto, e daí a gente deixa tudo como se fosse uma moldura pro seu rosto, que é muito bonito. Então, a parte de baixo, você é um alto contraste, você tem o cabelo bem preto, médio contraste, você tem o cabelo bem preto, mas uma pele morena, mas não tão morena. Que o que me impedia antes de usar roupas nessa tonalidade é a cor da minha pele, gente, e você exatamente, você é lá da Blackout, viu? E esse aqui, a versão nova da Cantão, tá? Da Cantão? Linda. Então, eu, tipo, já pegando aqui, continuando no gancho, eu tinha dificuldade de usar roupas nessa tonalidade por conta do meu tom de pele. Sim. Errado, né, Ju? Errado, porque eu digo que essas cores terrosas, a depender do tom do moreno, fica mais bonito do que em pessoa com a pele muito clara, sabia? Fica chique, fica elegante. Esmalte nude, quem tem... Hoje eu coloquei, está escuro, mas nude. Isso, escuro, mas nude em pele morena, aqui no Piauí nós temos mulheres maravilhosas de pele morena. Gente, fica tão chique usar nude, sabia? A pele morena fica belíssima, de esmaltes não óbvios. O esmalte também coisa... O esmalte comunica... Conversa, comunica? Quando essa conversa, por exemplo, você coloca um esmalte escuro, você já distancia um pouco o esmalte escuro, as cores escuras causam distanciamento. Mas, Juliana, por que você está falando isso? O que é baseado nisso? Por que sensação? Por que sensação? Sensação, por que sensação? Todas as sensações que temos em relação a cores, a roupas, estão relacionadas a experiências de vida ao longo da sua vida. Ah, é? Como assim? Desde a infância, Juliana? Desde a infância. Ah, qual que é a cor predileta da maioria das pessoas? Teve um estudo conduzido na Alemanha e foi feita essa pergunta pra... Eu não me lembro o número de pessoas que foram entrevistadas, mas a cor predileta da maior parte das pessoas é qual? Azul. Azul? Azul. Paz? Azul. Tranquilidade? Por que azul? Aí vem a pergunta. Por que azul? Por que azul? O céu é que cor? É azul. Quando aquele céu tá azul lindo, que sensação você tem? Aquele azul claro, bonito. A gente tem uma sensação de paz, a gente tem uma sensação de tranquilidade, de leveza. Quando a gente vê uma foto de praia, sabe aquelas praias bem azulzinhas que a gente fala, meu Deus, que lindo. Você não fica feliz só de ver uma foto daquela? Então, são sensações boas que quando você vê uma pessoa vestida naquela cor, o seu subconsciente... Entende, né? Fala, meu Deus, que calmaria, porque é o quê? É a lembrança de que experiências anteriores que você teve estavam relacionadas à calmaria e à cor azul. Olha só. Eu ia falar branco, porque eu adoro branco. E não é branco, é azul. Azul, né? O branco, sim, é uma cor que as pessoas gostam muito. Uma outra cor que comunica o quê? Comunica alegria, que comunica felicidade. É o amarelo. Prosperidade. Solar, né? Amarelo, ouro. Por que que o pessoal fala, se você quer ter ouro, se você quer ter riqueza na virada do ano, calcinha amarela. Que cor que é o ouro? É ouro, amarelo. Amarelo. Inxalar, rúpia. Esperança, verde. Que cor que são as florestas? Quando você coloca uma semente, você vai plantar. Você tem esperança que vai... Florescer, brotar. Florescer, brotar. Então é algo de espera mesmo. Você espera a planta crescer. Então isso são sensações. Mas não são só as cores, Stefânia. Nós estamos falando aqui de cores, mas como eu disse, as sensações não estão ligadas apenas ao estático. Por exemplo, você teve uma má experiência, você de repente trabalhava em um local que tinha uma pessoa que você não gostava, ou que te fez algo que você considerou ruim, e esta pessoa só usava macacão. Aí você nunca mais quis usar macacão. Não, você bloqueia, você associa. Então essas experiências anteriores podem estar relacionadas não só às cores, mas também relacionadas a alguma peça, algum jeito. E o que eu falo de jeito? Porque as sensações também estão relacionadas à expressão corporal. Isso faz com que a gente traia ganhos para a nossa vida? Não mais. Essas escolhas, Ju? Faz de conta que eu estivesse aqui assim, ó. Ranzinza com... Isso eu faço assim. Receptiva. Distanciamento. Acolhimento. Se vocês olharem redes sociais, vocês vão ver algumas fotos das pessoas fazendo assim, porque o que você quer dizer? Venha, me abrace, você acolhe. Então você tem mais acessibilidade quando você une, né? Não só a comunicação da vestimenta, mas a comunicação de comportamento. A vestimenta é a primeira impressão estática. O comportamento é a primeira impressão que dá a finalização de tudo. Olha só, a gente tem slides aí para compartilhar junto com vocês, mas antes, vamos trazer a nossa vinheta do nosso quadro. Tô na moda. Os meninos, eles não conseguem me captar. Tá aí! Hoje vocês foram bem ágeis, meus amores. Mas vamos lá. Vamos ver o nosso primeiro slide para compartilhar com o pessoal de casa e o pessoal conseguir entender bem melhor visualmente o que a gente está tentando falar aqui para vocês. Isso, isso. Ah, eu queria todos esses looks. Ora, nós temos quatro mulheres que todas estão muito bem vestidas. O que eu digo bem vestidas? Cada um com seu estilo, né, Ju? Cada um com seu estilo. É quando você tem o quê? Uma comunicação. O que é bem vestida, né? Ai, Juliana, que julgamento é esse? Não é roupa cara não, gente. Não é roupa cara não. Bem vestida é assim. Todas, você vê que as quatro, elas tiveram uma intenção quando foram se arrumar. Todas estão com detalhes, todas estão belíssimas. Cada um com seu estilo. A gente vê a primeira, não tô conseguindo ver o sapato da primeira, porque sapato, gente, é algo que comunica muito, viu? Meninos, tira a barra para a gente ver o sapato. Será que a gente consegue só ver o sapato? Para a gente olhar. Olha, pronto. É uma sandalinha nude, né? É. É, uma sandalinha nude ótimo. Se ela tivesse com essa mesma roupa com tênis, ela ia comunicar o quê? Eu sou mais casual, estou mais esportiva. Isso. A segunda, a gente vê o que... Uma rasteirinha. Qual que é a sensação? A sensação que ela traz é algo borro, algo chips, uma coisa cigana, não é? Que é lindo, achei lindo. A gente vê tribal, a gente vê esse colar de artesanato. Colar maior, né? Isso. Então você vê que é uma pessoa que gosta de algo mais alternativo e está belíssima também. A terceira, a gente vê uma cor vibrante, um verde limão. Você olha e você já fala. Quem segura uma roupa verde limão? É. É uma pessoa que gosta de se destacar. Uma pessoa que não gosta de se destacar, não consegue usar uma roupa assim. Quando você chega com a cor dessa roupa, todo mundo vai te olhar. Eu lhe digo, esta pessoa não é tímida. Nenhum tímido iria conseguir usar uma roupa dessa porque vai todo mundo olhar pra ele. E ficou lindo, você vê a informação de moda, fica que ela usa um brinco turquesa e faz um lindo complemento pra essa roupa verde limão. E o brinco? O brinco é um brinco grandão, então você vê que ela é irreverente mesmo. Ela colocou uma roupa verde limão com um brinco turquesa, grande, que fez esse ponto focal. Então é muita informação. Queridos, eu não ligo, podem olhar pra mim. E maravilhosa. Usaria demais. Eu também. Eu usaria demais. Eu também. Não me importaria das pessoas dizerem assim, meu Deus, chegou. Nem eu. E ele ia balançar o cabelo assim, cheguei. E isso é um dado muito importante porque a gente tem que ver com o cliente o que você quer. Você liga. Se a pessoa liga pra isso, a gente faz uma imagem menos chamativa, vamos dizer. Agora essa pessoa, eu não tô nem aí, olhem pra mim. Aí a gente vai nesse caminho. E a última está com uma cor terrosa. É um caque misturado com terra. Está chiquérrima. Você vê que é um tecido mais brilhante. Ela colocou uma sandália mais pesada, o que dá uma informação de modernidade muito grande. Então eu digo que essa quarta pessoa é uma pessoa antenada em moda. Ela ama se arrumar e ela é muito moderna. Ela presta atenção em detalhes de moda pra colocar nos looks diários. Com certeza. Com certeza. Eu te garanto que a pessoa da segunda foto tem a casa cheia de plantas. A pessoa da quarta foto tem a casa cheia de tecnologias. Nossa. E pode ser as duas coisas, Ju? Pode. Pode? Eu gosto de planta e tecnologia porque eu usaria qualquer um. Por isso que eu te perguntei. Porque a minha casa é uma mini floresta. E eu também sou super fã de coisas tecnológicas. Sim, sim. Você pode ter o gosto. Pode, né? A gente pode tudo. Pode tudo. É só o que cada uma comunica. É o que comunica, né? Exatamente. Vamos ver o próximo slide, tá, gente? Pra você. Ó, e lembrando, gente, que eu gosto sempre de também trazer e frisar com vocês, que vocês podem fazer essa renovação e essa conectividade com o que você tem em casa, né? Olha, isso daí é muito importante, gente. Não é sobre comprar roupas novas. É você entender como funciona pra você usar o que tem no seu armário, comunicando isso que a gente vem conversando em várias vezes que eu venho aqui. Eu falo assim, é quase um manual, gente. Se vocês fizerem um caderninho, irei anotando todas essas dicas, vocês vão conseguir usar grande parte do seu armário. E outra coisa, vai precisar adquirir... Eu tô toda de Fast Shop, eu tô de Fast Fashion, eu tô toda de Zara. A gente consegue fazer, encontrar, com certeza, pra cada bolsa. Ah, eu tenho uma disponibilidade maior. Aí o céu é o limite, mas mesmo que você não tenha essas lojas C&A, Renner, Zara, tem tudo que a gente precisa. Olha só que bacana. Essa, pronto, eu acho engraçado, quando você traz os slides, tipo assim, eu consigo me comunicar e conectar com vários desses estilos, né? Porque eu gosto muito desse estilo de calça e camisa de alfaiataria, camisa de botão. Por quê? Porque eu também circulo por esses dois ambientes, né? Um ambiente mais... Formal. Formal e um ambiente mais leve. Sim, um ambiente formal, ele pede... Pede, sim, pede. Ele pede linhas retas. O que comunica linhas retas? Pessoas certeiras, assertivas. A linha reta comunica isso. A linha curva, um cabelo todo cacheado. O que ele comunica? Doçura, fofura. Olha, é aquela coisa que te abraça. A linha reta, não. Comunica realmente, inclusive, mais confiança. Então, você vê que... Confiança, Ju? Confiança. Linha reta. Você quer entregar o seu... A pessoa está se separando. Ela quer entregar o seu divórcio para uma pessoa. Ela não quer perder bens. Ela não vai lá com aquele vestido esvoaçante. Não, ela não vai entregar para uma advogada de vestido esvoaçante. Vai entregar para a advogada do corte reto. Que vai aqui resolver a minha vida. Então, é igual eu falo, é subconsciente, gente. Ah, preconceito. É o sub... Não é? Olha aquele dia olhando a gente aqui. Não é? É porque, às vezes, a gente tem muito julgamento de falar essas coisas. Porque pode parecer até violento você falar. Não tem nada a ver. Essa advogada que usa esse vestido todo florido, cheio de borboletas. Ela é uma ótima advogada. Eu não tenho dúvidas. Só que ela está comunicando outra coisa. Mas ela está comunicando que ela vai dar uma volta no jardim. E não é o que a pessoa que está comprando o serviço dela quer. É importante vocês pegarem isso, tá bom? É importantíssimo. Vamos lá. Próximo slide para a gente trazer. Vamos ver o próximo. Ah, o que a gente vê? A gente vê aqui muito xadrez. Até aquele xadrez príncipe de Gales que voltou. Que é uma roupa super tradicional, chiquérrima. Lembra aqueles campos da Irlanda. Sabe aqueles ingleses que você vê aquelas séries mais antigas? Naquelas fazendas, aquelas fazendas chiques, com aqueles búfalos. E com aquelas boinazinhas bem alemão. Exatamente. Boina é bem francês, né? As pessoas têm a sensação que franceses usam muita boina. Não é a verdade, mas a boina comunica muito Paris, França. Enfim, então você vê que são pessoas que estão antenadas à moda. Por quê? Porque voltou essas roupas com esse xadrez. Outro dia eu usei aqui um conjunto, assim, realmente. Todo com esse mesmo xadrez, né? E ficou super bacana. E deve ter feito muito sucesso. Sim. É, porque é uma estampa. E outra coisa, uma estampa que vai durar no seu armário, ó. Porque ela, diferente de estampa, ela, eu falei errado, ela é uma padronagem. Ah! Qual que é a diferença? Estampa é quando eles printam, é quando eles imprimem aquela, por exemplo, flores. Ela é uma estampa. Você pega o tecido, olha na frente, tem a estampa. Você olha atrás, não tem. O que é padronagem? A padronagem é quando o tecido é na frente e atrás igual. Não tem o printar. São feitas com linhas que ficam daquela forma. E são padronagens, assim, de séculos, né? Então, essa daqui é secular, total, e elas conseguem colocar atualidade usando uma calça mais justa, usando um mule, que é esse sapato mais aberto da segunda, que é fechado na frente. Tá aí, um sapato que eu não consigo usar, que eu acho que não combina comigo. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Não sei usar. Não sabem, porque tem pessoa que não gosta de expor o calcanhar, você acredita? Ah, é? É, porque como ele fica baixo, e elas têm dificuldade de expor o calcanhar. Eu não sei usar. Tipo, eu não sei o que eu conseguiria colocar pra usar um mule. Não sei. Olha, eu confesso que eu tenho mais de 10 mules. Olha só. É, o meu sapato, Coringa. Sério? Eu não sei. Porque ele é muito prático pra quem tem filho. Você fica arrumada sem salto. Você tá na pressa, sabe, arrumou as crianças. Coloca o mule. Coloca o mule. E ele fica arrumado sem salto. Então, é uma peça que quando você perde esse preconceito no mule, você vira fã. Fã. Vamos tentar um. Vamos tentar? Por favor. Tá bom. Sim. Sim. Olha só. Aí eu vou vir aqui pro programa de mule. Ai, minha fruta caiu. Caiu. Acho que fui eu. Foi eu. Foi eu. Ei, Ju, posso vir pro programa? Pode. Pode vir, sim. Pode. Pode vir. Só que quando você vier de mule, você vai ter que caprichar mais no resto. Por quê? Porque é um programa de TV, né? Vamos fazer essa produção pra gente trazer aqui pra vocês de casa? Vamos na blackout. Vamos na blackout. Vamos na blackout. E daí, a gente vai compartilhar com vocês aí de casa que você pode estar trazendo essa, algo que você diga que não usa, que não quer, né? Sim. E que fica legal. Fica muito legal. E é uma roupa que você vai deixar pro seu filho, essa estampa. A menina da frente, ela tá com uma saia curta, só que olha que interessante. Ela está de saia curta, bota longa. Se você for pensar, saia curta, bota longa, você lembra daquele filme Uma Linda Mulher. Lembra que ela era garota de programa. Adoro aquele filme. Só que ela não comunica nada de vulgaridade nesse look. Nada. Porque, primeiro, que ela colocou uma bota que não faz um contraste alto com a pele dela. E ela tá na mesma cor da blusa, Ju? Tá na mesma cor da blusa. Olha o que ela colocou, uma blusa ampla, pra compensar a saia curta. Ela está chiquérrima, linda. Ju, e se tivesse colocado aí um sapatinho baixo? Ia ficar belíssimo também. Com certeza. Ela ia expor mais pele. Então, neste caso, ela poderia colocar uma meia até um pouco mais escura. Exatamente. A depender do contexto, obviamente. Mas ela tá muito, muito bela, porque ela fez essas compensações. Você mostra mais de um lado, mostra menos do outro. E é assim que chega num resultado harmônico. E fica sexy, viu, gente? Sexy? Às vezes não é o sexy você tá só nua, não. Não, às vezes é o mais vestido. É o comportamento também que deixa tudo muito mais interessante. Ó, você pode mudar sua pergunta e a sua foto, se você quiser, que a gente faz aquela análise aqui, tá? Vamos lá pro nosso próximo slide, pra gente compartilhar junto com você aí, que tá nos acompanhando hoje. Olha, minha amizadeira. Um beijão pra Dona Tetê, que tá assistindo a gente, que tá acompanhando, tá adorando a Dona Tetê. Um beijo. Diz que adorou também o macacão aqui, que a Estefânia tá usando. Esse macacão fez sucesso mesmo. Maravilhoso. Beijo, Dona Tetê. E, gente, vai lá, continua mandando pergunta pra gente, tá? Bom, aí tons claros, Ju. Olha, esses tons claros, eles estão atualmente muito relacionados àquele que a gente chama de quite luxury. O que é quite luxury? É aquele luxo um pouco mais despretensioso. É aquilo, olha, eu tô chique, mas eu não quero me mostrar muito. Quero ficar mais clean aqui, né? Quero ficar mais clean, um visual mais minimalista. O que é minimalista? Poucos elementos em um look. Você vê que não tem grandes pontos dourados, focais. É tudo o primeiro e o segundo, tá, gente? A gente tá falando, o terceiro já é outra comunicação. Mas são roupas mais neutras, mais tranquilas. Ju, isso serve pra quem não consegue fazer combinações? Ai, gente, tudo, tudo. Não consegue fazer combinação? Não tem problema, usa tudo da mesma cor. Fica chiquérrimo. Sabe aquele look que caiu na tinta? Caiu na tinta? Fica muito bonito. Na dúvida, ai, eu não sei o que misturar. Gente, não passa esse problema. Não passa isso. Bote tudo da mesma coisa. Fica muito elegante. As duas estão chiquérrimas. A terceira. A terceira tá chique também, super chique. E olha que look fácil, é uma camiseta. Sabe o que ela fez? Uma calça de alfaiataria. Uma calça de alfaiataria. Uma calça de alfaiataria. Ela pode usar roupa, correr atrás do menino, ir no shopping. Ai, mas eu tenho depois... Olha, uma camiseta. Ela só colocou pra dentro da calça, que já ficou muito mais estiloso. A calça tem pregas, o que dá também uma elegância maior. Ela tá com tênis. Daí o que ela deixa no carro, ela leva nessa bolsa enorme? Um mule. Um mule. Um mule. Ai, tem uma reunião de trabalho. Saca o tênis. Bota o mule. Voa lá. Quero estar mais arrumada. Deixa na bolsa o quê? Um sapato de saltinho. Saca o tênis. Fez o que... Foi pro mercado. Foi não sei o quê. Foi não sei o quê. Saca o tênis. Bota. E ainda deixa um colarzinho na bolsa. Joga um colarzinho nessa camiseta. Olha aqui, Ju. A gente tem aqui uma pergunta de telespectadora. Na verdade, ela trouxe uma sugestão. Mas eu já vou até transformar em uma pergunta. Diante desses looks, desses slides que a gente tá aqui. A Francisca, ela tá pedindo pra gente trazer pra próxima pauta. É looks pra mulheres gordinhas depois dos 50 anos. Totalmente. Bom, Francisca, mas já acho que a gente pode até já pontuar diante desses que a gente tá trazendo aqui. Todos esses, gente, estou me sentindo acima do peso. Como que eu faço pra alongar? Vamos olhar esse segundo look, tá? Esse segundo look para quem está acima do peso. É ouro. Eu só faria uma mudança, tá? Ao invés de colocar essa blusa por baixo, ela tem três peças, ok? Ela tem uma calça clara. Ela tem uma blusa por baixo clara. Ela tem uma terceira peça, que é o casaco. A blusa de baixo, eu colocaria com uma gola V. Inclusive, por quê? Porque quando não tem gola V, engorda, viu? Engorda. É, engorda. Inclusive, eu tô me olhando no vídeo ali. Até eu tô falando, gente, porque não vim com gola V. Porque aumenta, aumenta. E você faz esse alongar com uma gola V embaixo. Você coloca essa terceira peça, você tá vendo que cria duas linhas verticais? Você cria duas linhas verticais. O nosso cérebro já interpreta como mais magro. Ah! Porque é cerebral. É ilusão de ótica. Então, quem está acima do peso pode usar a terceira peça? Deve usar. Inclusive, ela sendo um pouquinho mais larga, ela amortiza o quadril. É, eu tô vendo que agora a gente tem que ser o programa. Agora que eu nem tava prestando atenção, que a Francisca mandou uma mensagem. Ju, então já prepara pra gente falar sobre, tá, Francisca? Acima do peso, acima de 50. Acima de 50. Ju, você sabe que quando a gente conversa, passa o tempo que a gente nem vê. Meu Deus do céu! Ju, beijo!